Agora o Elon cobra para usar o VPN dele e faz o Twitter monetizar nessa É cara, eu vi várias pessoas comentando isso, né Não que apenas que o Elon Musk vai lançar um VPN Ou que o Elon Musk, como o Twitter vai sumir do Brasil Quem acessar via Starlink vai poder, como não passa pela Anatel, né, o sinal da Starlink Quem acessar via Starlink vai conseguir acessar o Twitter sem nenhum tipo de problema e tudo mais E o Elon Musk está fazendo uma mega de uma teoria da conspiração Para botar, para todo mundo comprar a antena da Starlink e acessar a internet via Starlink Para não ter os filtros do Alexandre de Moraes E eu falei, caraca, vamos lá, vamos até comentar um pouco sobre isso Porque é tanta babaquice que chega a doer a cabeça, né E cara, assim, tipo assim Quanto que vocês acham que o Elon Musk realmente ganha vendendo Starlink dentro do Brasil? Ele ganha muito mais vendendo Starlink em outros países que tem alguma moeda melhor do que o real, né Melhor do que o papelzinho colorido lastreado em uma cidade política bananense E assim, cara, tipo, o pessoal fala como se isso Como se existisse a mínima possibilidade de ser verdade Vamos pensar aqui então, beleza O Elon Musk, o Alexandre de Moraes tira o Twitter do ar E agora o Elon Musk tem que pegar E todo mundo que tem, vai poder acessar quem tem VPN Ou quem acessa via Starlink, por exemplo Ou somente quem acessa via Starlink Cara, vocês acham que muitas pessoas vão comprar a antena da Starlink? E vamos pensar que dezenas de milhares de pessoas comecem a comprar antenas da Starlink dentro do Brasil Vocês acham que a Anatel vai aprovar a antena da Starlink pra entrar dentro do Brasil? Porque se o equipamento não é aprovado pela Anatel, ele nem pode se conectar Você tá entendendo? Então, tipo assim, tem várias barreiras, tá ligado? Seria de uma imbecilidade crônica o Elon Musk querer vender, sei lá, 10, 20, 30, 40, 50 milhões de antenas da Starlink pro Brasil Porque com uma caneta... Seria muito mais fácil o Alexandre de Moraes ou o governo do Brasil, a Anatel mesmo Passar em uma canetada e falar que o equipamento da Starlink por algum motivo não é compatível e é proibido do Brasil Como é que tu vai trazer uma porra de uma antena da Starlink pra botar na tua casa, irmão? Sabe? Não é! E outra, vamos pensar então que... Ah, mas eles daí vão proibir E daí nós vamos comprar a antena da Starlink do Paraguai Vai começar a vir a antena da Starlink pirata pra gente poder acessar a internet aqui, não sei o que Cara, qualquer pessoa vai poder olhar da tua casa e ver que tu tem uma antena da Starlink Qualquer pessoa vai ver do teu apartamento e ver que tu tem uma antena da Starlink Tu acha que os fiscais aí de preço de posto de gasolina, de preço de quilo de picanha Não vão ver que tu tem uma antena da Starlink Não vão botar, olha lá, ó Sétimo andar, apartamento tal do lado de cá, vamos lá, faz a denúncia Porra, cara Sabe? É uma idiotice, cara Eu vi várias pessoas falando assim Ah, agora o Elon Musk vai vender VPN Agora o Elon Musk vai botar a antena Todo mundo que tiver a antena da Starlink vai ver o Twitter e quem não tiver não vai ter E eu falei, cara, a noção dessas pessoas A noção dessas pessoas de falar do Elon Musk que é o cara mais rico do mundo Ele é o cara mais rico do mundo hoje, você gostando ou não, né, cara Eu particularmente não morro de amores pelo Elon Musk Não morro de amores e tenho diversas críticas ao Elon Musk, entendeu? Só que uma coisa, a gente tem que tirar o chapéu pro cara O cara comprou o Twitter E quando comprou o Twitter eu falei, cara, que, nossa, que lixo ele ter comprado o Twitter É uma coisa que já não dava dinheiro É uma coisa que, tipo assim, o que vai ser feito com o Twitter? Tudo bem, eles botaram ali pra monetizar via YouTube, que nem o YouTube Hoje, um vídeo que tu posta no Twitter e tem 10 mil views Dá mais dinheiro do que um vídeo que tu posta no YouTube e tem 10 mil views Só pra vocês terem uma ideia Ele tá conseguindo transformar a rede numa parada rentável, né Mas dizem os rumores que só a questão dele trocar o nome de Twitter pra X, pra X A letra X Só isso ele perdeu 15 bilhões de dólares em marca, em branding Que é a marca Twitter, tu falava Twitter, Twitter, Twitter O pessoal sabia o que era Sabia que hoje é o tal do X, né Hoje é o X E aí eu vi uma entrevista dele onde ele falou assim E na época eu achei que era balela Eu particularmente achei que era balela Porque o Elon Musk, assim como todo multibilionário, ele é um psicopata Ele é um cara que mente Ele é um cara que vai falar o que você quer ouvir Certas ideias do Elon Musk não são muito diferentes de certas ideias de muitos políticos Eles falam o que você quer ouvir Mas teve uma coisa que o Elon Musk comentou Isso lá atrás, quando ele comprou o Twitter, há mais de anos atrás Ele comentou assim Ele falou que o Twitter, ele é uma praça Ele é uma praça onde as pessoas vão lá pra conversar E ele quer manter o Twitter como sendo o último bastião da liberdade de expressão Tanto que se a gente for parar pra olhar hoje Hoje tem a página oficial da Al-Qaeda A página oficial da Al-Qaeda Ela está up no Twitter Ela está lá Uma página de uma organização criminosa De uma organização terrorista Está up no Twitter Moralmente eu acho isso correto? Moralmente eu acho isso incorreto Entendeu? Mas está lá E agora eu te pergunto Por que a página da Al-Qaeda Uma agência terrorista Que prega a eliminação de homossexuais De preto De criança De qualquer pessoa que pensa diferente deles Por que a página da Al-Qaeda está lá? E a de alguns jornalistas brasileiros Não estão Você começa a entender que tipo assim Quando o Elon Musk falou que Ele queria comprar o Twitter Para ser o último bastião Da liberdade de expressão no mundo Eu pensei Ah não Isso aí é balela É papinho do Elon Musk Eu já escutei essa historinha antes Tá ligado? Eu já acompanhei Já vi alguns conteúdos dele Eu falei Ah isso é papinho pra boi dormir E hoje Você vê que Ele está mesmo Batendo de frente com isso Ele não está censurando A esquerda americana Assim como ele também Não está censurando A direita americana Porque até pouco tempo atrás Várias fanpages Várias páginas Não sei se chama fanpage Como é que chama Vários perfis no Twitter Da direita americana Caíram Por ordem de quem? Por ordem do governo Do amor lá do Biden Entendeu? E aqui no Brasil Vários perfis de direita Caíram Qual que foi o perfil de esquerda Que foi deletado aí? Qual que foi um perfil de esquerda Que foi deletado no Twitter aí? Hum? Quais os jornalistas de esquerda Que foram deletados no Twitter aí A pedidos A pedidos aí de juízes Dentro do Brasil? Nenhum E de agora Agora vocês foram Para pensar 5 segundos sobre isso Se a página da Al-Qaeda Está up no Twitter Mas de alguns jornalistas De direita Ou conservadores do Brasil Caíram Mas caíram por quê? Caíram por pedidos De juízes Dentro do A pedido A pedido A pedido A pedido pro Twitter Para tirar Você está entendendo Que uma Organização Terrorista Pode ter uma fanpage No Twitter Enquanto Jornalistas De direita Dentro do Brasil Não podem ter Vocês fazem Vocês têm a mínima noção Do quão ruim é isso? E aí as pessoas vão falar assim Não E eu vejo várias pessoas Comentando sobre isso Porque Bolsonaro Tinha que ter dado golpe Bolsonaro tinha que ter dado Uma retada E agora Quando a direita Vai voltar para o poder Daqui a dois anos e pouco Vamos meter para ferrar Vamos ferrar com os jornalistas De esquerda Vamos censurar os jornalistas De esquerda Vamos martelar em cima Dos jornalistas de esquerda E eu falei Galera Se nós ficar a cada quatro anos Ferrando com o pessoal Agora vamos ferrar Com o pessoal de direita Show Desce o cacete Desmonetiza os maiores perfis Desmonetiza Deleta os perfis Dos jornalistas de direita Show Aí entra o Bolsonaro Entra a Michelle Bolsonaro Sei lá cara A madre Teresa De Calcutá O Dalai Lama Vai lá e entra Vai ser o conservador Da direita Não sei Para mim tanto faz Todos vão viver De dinheiro roubado A questão é Vem alguém de direita Agora E aí começa a fazer o que Desmonetiza Felipe Neto Desmonetiza os jornalistas De esquerda Desmonetiza E aí tipo assim Eu sei Isso pode parecer muito legal No primeiro momento Tu vê ali Pessoas de esquerda Pessoas que estavam ali Falando sobre Que eram a favor da censura Serem censurados Isso no primeiro momento É muito legal Só que o que acontece A cada quatro anos Vai ficar trocando Esse poder E todo mundo Todos nós Que somos pessoas Trabalhadoras normais Vamos estar no meio Desse fogo cruzado Entre esquerda e direita Entre pessoas Que estão lá Ganhando 40 50 mil reais Mais um monte De benefícios por mês E nós vamos estar No meio Sacou qual é que era? Então tipo assim Eu não sou a favor Desse negócio De tipo assim Deixa a direita voltar E vamos se cobrar Dos caras Não Deixa a direita voltar Caso a direita Ganhe as eleições Caso a direita Volte para o poder Eu quero que Ó cara Que criem-se leis Extremamente sólidas Para a liberdade De expressão Proíba essa parada De poder Ah não Desmonetiza o cara Tira o cara Não Eu sou completamente A favor de deixar Todo mundo Falar o que bem Entender Eu sou Completo Eu sou 100% A favor De toda e qualquer Pessoa Falar o que bem Entender Sabe por quê? Porque no momento Que tu deixa a pessoa Falar o que ela bem quiser Vamos pensar que tem gente Que gosta do cara Do bigodinho Da segunda guerra mundial Deixa o cara Falar sobre o bigodinho Da segunda guerra mundial Deixa as pessoas Ir lá e comentar Falando que gostam também Sabe por quê? Porque a sociedade Porque nós como sociedade Nós vamos ver Aquelas pessoas Que estão ali Tendo interações Com o pessoal Que gosta do bigodinho E fala assim Cara, eu não quero ter Nenhum tipo de ligação Com essa gente Deixa isso explícito Deixa isso explícito Ah, tem galera Ah, tem galera que é fã Do playground Ah, tem galera Que é fã do playground Galera que gosta De fazer um early access sexual Deixa Deixa todo esse churume Toda essa escrotidão Porque no momento Que esses caras Colocarem ali crimes Sendo cometidos Ou que querem cometer crimes Já são crimes Não, não A expressão deles Não foi crime O que foi crime Foi uma foto Que ele postou Uma coisa Sabe? Uma coisa que ele postou Que já é crime Perante a lei Entendeu? Não Temos que criar uma lei Do Da fake news Que significa Qualquer coisa Que o governo achar Que significa E aí quando tá O governo de esquerda Ele ferra os usuários De direita E quando tá Os usuários de direita Ferra os usuários de esquerda E cara E a gente vai ficar A cada quatro anos Trocando ali Trocando os poderes Que estão lá em cima E nós que estamos Ali no meio do foco usado Vamos sentar no patê Sabe qual é que era? Então por exemplo Eu Eu já fiz patrocínio Pra um cara aí Uma vez eu mandei Dois computadores Pra ele Pra um cara Que eu não fazia ideia Que ele gostava De um early access sexual Eu não fazia ideia Cara Talvez se nós Tivéssemos redes sociais Se nós tivéssemos Uma liberdade de expressão Total e plena Talvez eu saberia disso Só que o qual é que era? Eu mandei dois computadores Pra um cara Aí Que olhava Olhava Enxergava as coisas assim E ele curtia Segundo o que falaram Ele curtia um early access sexual Como é que eu ia saber disso Cara Sabe qual é que era? E com o passar do tempo Quando aquela coisa explodiu Eu falei Caralho velho Tu já imaginou agora Se ligam a minha empresa Empresa de Empresário Bolsonarista Empresário Antidemocrático Mandou computadores Mandou computadores Que foram utilizados Pra ver fotos Caraca Irmão Quando eu fiquei sabendo Dessa porra Irmão Falei Rapaz Tomara que o pessoal Já esqueceu Tomara que o pessoal Já esqueceu Mas você tá entendendo O que eu quero te dizer A gente não pode Ficar É por isso que eu falo Nós temos que ter Uma rede social Nós temos que ter Uma rede social Livre dessa porra E o Twitter Querendo ou não Hoje Ele é um dos Um dos últimos Bastiões de liberdade A esquerda não gosta Quando o pessoal de direita Dá um ganho neles A direita não gosta Quando o pessoal da esquerda Dá uma comida de rabo deles Mas pelo bem ou pelo mal O Twitter está ali E eu entrei no Twitter Há pouco tempo atrás O meu Twitter tá aqui Arroba Papa Harder Não me sigam Mas a questão Eu não posso ficar grande Se eu ficar grande Eu vou botar propaganda Pra vocês Eu não quero saber Se eu ficar grande No Twitter Se vocês me sigam Eu só vou usar Pra postar besteira E merda monetizada Pra vocês lá Mas a questão é a seguinte Cara A gente A gente precisa Ter esse pequeno Resquício De liberdade De expressão Nas redes sociais Entendeu Para que a gente possa Pegar E clicar Lá no Ah eu quero Esse cara Esse cara parece Bom vamos mandar uma placa de vídeo Pra ele Vamos mandar um computador Pra ele Tu clica lá E vê o cara postando Um monte de merda De PT De esquerda Eu não quero ligar A minha marca A isso Desculpa Entendeu Eu não quero ligar A minha marca A isso Desculpa Então tipo Pelo bem ou pelo mal O Twitter Ele tá fazendo A parte dele Entendeu E agora que eu entrei Eu tive um choque De realidade Porque eu comecei A usar Twitter Faz poucas semanas Atrás Né E eu comecei A olhar ali Páginas tipo Bandido se dando mal E de bandido se dando mal Pra Pra escalonar Pra violência desenfreada Foi dois toques Entendeu Então Só que novamente Eu preciso Ser maior de idade Eu preciso ir ali Filtrar certos conteúdos E eu creio Que com o passar Das semanas Com o passar Dos meses Eu creio Que eu vou acessar E vai ter Ali um feed Mais relevante Pra mim Com mais conteúdos De pintura de miniatura Mais conteúdos De Warhammer 40k Mais conteúdos De criadores Que eu gosto De direita Ou pessoas libertárias Esse tipo de coisa Eu creio Que tu vai conseguindo Moldar a rede social De acordo Com o que tu quer De acordo Com o que tu gosta De enxergar Tá ligado O que tu gosta de ver Então o Twitter Sim é um dos últimos Bastiões Da liberdade E mas Novamente Cara Eu fico até um pouco Chateado com a questão De que tipo Tem várias redes sociais Que eu Tem várias redes sociais Que eu vou Que quando eu entro A rede social acaba Tá Quando eu entrei Na Twitch Deu menos de um ano A Twitch meio que acabou Tá Quando eu consegui Parcerias com Certas lojas As empresas Quebraram em menos De seis meses Então sei lá Cara Eu entrei pro Twitter Será que o Twitter Agora em duas Três semanas Vai ir de base Por causa Da censura Dentro do Brasil Mas se isso acontecer Eu vou ser bem franco Pra vocês hein Nós vamos fazer um crowdfunding Aqui na live E eu vou me filiar E eu vou me filiar ao PT Eu vou me filiar ao PT Eu vou te ir